O programa Alternativas de hoje apresenta aqui no município de Sentinela, na propriedade da Carla e do seu Hélio. E nós descobrimos que aqui nessa propriedade tem, do ponto de vista tecnológico, uma inovação. É cultivar a mesma linha de produção, que é o fumo, mas a matriz tecnológica é a agroecologia, a produção orgânica. O que que levou vocês a decidirem largar tudo que é veneno, todo o sistema convencional de produção e optar por uma outra matriz tecnológica? Foi mais assim por causa da saúde, né? Tanto eu como meu esposo, nós estávamos sofrendo de depressão. Acredito que seja dos defensivos. E aí como apareceu assim, eu comecei com o orgânico, né? Das verduras. Como veio a firma já com novas propostas do orgânico e nós, não, por que que não? É, não tentar. Vamos tentar. E agora nós estamos bem satisfeitos, porque a saúde nossa está 100%. Estamos muito bem de saúde. O fumo está, todo mundo vê assim, está ficando bonitinho. É apesar da seca, porque a sequinha está judiando todo mundo também, né? Que diferença você sente entre aquele jeito de lidar, aquele modo de trabalhar o fumo com muito veneno, enfim, com bastante, de fato, variedade, inclusive, de veneno? Trabalhei com veneno, vem dizer obrigado, né? Sempre procurando, tentando procurar um jeito de sair fora do veneno. Eu adquiri essa propriedade aqui faz quatro anos, né? E ela estava tudo em capoeira e eu arrendava a terra para plantar e não plantava nela, porque a ideia era partir para o orgânico, né? E aí foi que surgiu essa firma da Universal, surgiu essa proposta do fumo orgânico. É o primeiro ano, né? É difícil, mas estamos conseguindo. É um modo de vida muito mais agradável. Até as brigas diminuíram. Assim, o humor da gente muda, tudo muda. E a gente acha que é bobagem, né? Que, ah, que os venenos não interferem. Interferem o seu sistema nervoso. E assim está muito melhor. E aconselho a todos. O meu esposo sempre foi contra derrubar qualquer coisa. Ele sempre gostou de manter a natureza do jeito que é. E aqui foi o lugar certo. Porque aqui nós não precisamos modificar nada. Assim como está a propriedade, ela continuou. Nós temos reservas de águas boas, tem tudo certinho. E a água é suficiente aqui para a produção de vocês? A água aqui é o que a gente tem de mais valor. Agora mesmo com esse enxugue aqui, nós essa semana passei me irrigando. Tanto essa propriedade como a minha outra lá, todas as duas são... A nascente mesmo vem logo ali, assim. Então ela pega várias nascentes aqui nessa beirada. E nós temos várias outras chácaras aqui em volta, mas nenhum produz nada. Elas estão paradas. Então isso conservou. A pena é que os outros vizinhos nossos têm o eucalipto, né? Que no fim vai prejudicar um pouquinho. Mas na parte da água mesmo não tem produção nenhuma. E ela se mantém. E como é que vocês fazem o manejo do fumo dessa maneira orgânica? Eu estou vendo aqui que vocês têm um tacho aqui com fogo. O que vocês estão fazendo? Aí para que serve? Eu estou aplicando o antibrotante, né? Que é um óleo. E aí ele tem que ser com a água morna, né? E boto e aplico na planta, né? Me diz uma coisa. Qual é a diferença na questão da produtividade e da renda? Que diferença tem, vocês estão percebendo já, entre o sistema convencional e o orgânico? Esse ano a gente não comercializou nada ainda, né? Mas a proposta da firma, ela vai te pagar o BO1. E aí eles vão fazer a análise, né? Se constatar que não tem produtos químicos, nada, né? Que contamina o fumo. Tu ganha mais 60% em cima. Que nem ano passado mesmo, que eu vendi fumo aí do convencional. Não chegou a dar bem 90% na média, né? Teve gente aí que vendeu a 280%. Vale muito mais a pena. Além de tu trabalhar bem, te rende mais. A horta orgânica te rende muito mais, né? E só a satisfação de tu estar ali mexendo com a terra. Porque tu não vai mexer com nenhum defensivo, nenhum tóxico, né? Eu acho que tanto emocional como financeiro. E você, Hélio, qual é a mensagem que você dá para aqueles produtores que têm resistência e se desafiar a produzir pelo menos orgânico? Que mensagem você dá para eles? É que é assim, né? Aqui os vizinhos, meu conhecido mesmo, quando souberam que eu ia partir para a produção orgânica, a gente ouve muita coisa, né? Eles dão contra, né? Falam muita bobagem sem saber. Só que eu já tinha ido visitar umas propriedades, visitei duas propriedades de produtor orgânico. E eu vi que a produção deles lá, a lavoura deles, estava igual ou até melhor do que a minha, né? Que eu tinha do convencional. E já eu entrei já sabendo que se eu trabalhasse, se eu cuidasse, que acho que não dá certo, que nada vem sem veneno, sem adubo químico, procure visitar um produtor. Eu escrevo as palavras dele, né? Porque eu acho que assim, o pessoal tem que vir visitar. Tem que vir para ver, para acreditar. Porque ele acreditou mesmo vendo. Eu, na parte também, eu acreditava só vendo. E do resultado, tá bom, tá ótimo. Porque se fosse o convencional agora, nessa sequinha, eu acho que ele ia estar sentindo muito mais. Porque o convencional, ele prolifera muito mais pestes, muito mais... E nós até agora estamos tranquilos. Que vem os produtos certos, direitinho, pelo ministério da firma, né? Não é veneno, não é... É uma coisa que tu vai poder usar em qualquer lugar, até na horta. Então eu acho que o pessoal tem que vir para visitar, para ver, para crer, né? Então está ali o convite da dona Carla e do seu Hélio e mais do seu filho. Está aqui junto na propriedade, gosta de lidar com gado, com pequenos animais, com as hortaliças. E desenvolver esse projeto de uma agricultura orgânica. Essa é a alternativa que vocês estão apresentando para o povo de Sentinela do Sul, para a região toda. E estão convidando a todo mundo para vir aqui, ó. Aqui está dando certo. Essa é a orientação de vocês. E nós acreditamos que a agricultura orgânica, a agroecologia, é a saída para a nossa saúde. E também para manter o equilíbrio no planeta. E também para manter o equilíbrio no planeta.